Eu encontrei o meu amor, eu encontrei a minha casa, eu encontrei o meu tesouro no Senhor. Eu encontrei o meu amor, eu encontrei a minha casa, eu encontrei o meu tesouro no Senhor. Eu encontrei o meu amor, eu encontrei a minha casa, eu encontrei o meu tesouro no Senhor. Eu encontrei o meu amor, eu encontrei a minha casa, eu encontrei o meu tesouro no Senhor. Eu encontrei o meu amor, eu encontrei a minha casa, eu encontrei o meu tesouro no Senhor. Eu encontrei o meu amor, eu encontrei a minha casa, eu encontrei o meu tesouro no Senhor. Ele é santo, Ele é digno de todo o meu amor, de todo o meu clamor. Ele é santo, Ele é digno de todo o meu clamor, de todo o meu amor. Ele é santo, Ele é digno de todo o meu amor, de todo o meu clamor. Tu és tudo o que eu tenho, Tu és tudo o que eu tenho, Tu és tudo o que eu tenho, Meu Rei Salvador, Tu és tudo o que eu tenho, 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 Meu Rei Salvador. Jesus é o primeiro, Jesus é o maior Jesus é o primeiro 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 Jesus é o primeiro Jesus é o primeiro Jesus é o primeiro Jesus é o primeiro